Nossa, Fernando. Nossa, meu Deus do céu. Ai, eu vou ficar quieto, viu? Vou ficar quieto porque... Mano, eu não acredito que nem a Nicole tá com a gente. Ai, cara. Mano, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá a Nicole. Mano, eu vou ter que adicionar a Nicole, velho. Eu vou ter que adicionar a Nicole, né, Nicole? Bateu na cabeça dela, citron. Filma o buraco. Filma lá o buraco, filma o buraco. Caramba, a Nicole já matou o maluco. Nicole tá executando o maluco. Caralho, Nicole, batendo... Ah, não, mentira que Nicole saiu. Ah, mano. Uma da hora, Nicole. Fernando, põe uma bomba aí. Caralho. Eu tô longe, filho. Vai vir aqui pela janela. Droga, droga, droga. Sobe, Fernando, sobe, 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 sobe. Ah, mano, a Nicole caiu, velho. Nicole estranho, velho. Aê! Fernando, Fernando, troca o ângulo da mira, Fernando. Perca a linha. Perca a linha em cima do... Peguei um! Peguei um! Não, né? Gabriel, vai, olha onde ele tá aí. Ele tá aqui dentro do prédio. Ele tá subindo aí, Lucas. Não tá, não. Caramba, me marcaram. Da onde me marcaram? Que ele falou, olha o vagalume. Tá. Né, Nicole? Batendo vidro na cabeça dela. Tava cheio de vidro com o cabelo dela. Eu quero ir na caixa. Mano, eu não acredito que o nome da pessoa é Nicole, velho. Nicole trans. Né, Nicole? Mano, eu vou ter que adicionar a pessoa, velho, porque não tem condição. Quem é que tá vivo? Quem é que tá vivo? É alto? Ixi, é alto que tá vivo. Tava cheio de vidro com o cabelo dela. Droga, eu não montei porra nenhuma. Fernando, cuidado. Droga, aqui comigo, Fernando. Aqui comigo, aqui comigo. Vai, 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 mato, 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 mato. Vou atrapalhar, vou atrapalhar. Vai, mato. Mato, vou atrapalhar. Droga. Droga. Não caiu ainda. Vai, 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 vai. Me dê, papai, me dê. Me dê, papai. Ah, Nicole trans. Nicole. Não é 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 Nicole. A gente que tem próteses, a gente sente. Não é Nicole. Mano, eu acredito que o nome do maluco era Nicole trans, velho. É ali que tava a cabeça dela. Mano, você é doido aí. Eita. Vou te ajudar, Gabriel. Tô te ajudando, tô te ajudando. Cadê? Cadê o maluco, Gabriel? Ele tava aonde? Tá lá na passarela. Ah, tá. Caralho. Desce, Gabriel. Põe o sangue, põe o sangue, põe o sangue, põe o sangue, põe o sangue. Quem tá levando o tiro? Quem tá levando o rajadão? Buceta, mataram o Gabriel. Aê. Tô te ajudando, vou te ajudar, vou te ajudar. Cadê o cara? Vem, vem pra cá, vem pra cá. Cadê o maluco? Oxi. Oxi, Gabriel. Quem te matou? Atiraram do outro prédio, do outro prédio. Ah, tá. Atiraram do outro prédio. O cara que eu derrubei deve estar por aí, mano. Onde que eu não tô vendo ninguém? Sai daí, Fernando. Toma! Não. Não tem como. Nem vi ninguém. Ah, mano. O cara caiu, velho. Toma! Ah, o cara aí que você derrubou, Gabriel. Ó, tem um vindo aqui embaixo que eu tô vendo. Fernando. 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 Cuidado. Tem um perto de você. Terminado. Sai! Caralho! Esse molotov quase pega em mim, velho. Caralho! Ai, 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 ai. Filma o buraco, filma o buraco. Filma o buraco. Ai, cara. Filma lá o buraco. Filma o buraco. Filma o buraco. Ai, cara. Ai, mano. Eu não acredito ainda. Mano Mano, eu só sei que eu ainda não acredito que o nome do maluco era Nicole Transo, velho Mano, eu tenho que adicionar uma pessoa dessa Porque você vê que a pessoa gosta de meme Porque pra pessoa colocar o nome de meme no bagulho é porque ela gosta de meme, velho Não, mas... Porra, bateu em uma ideia E usar essa é doze Não, mas... Ó, tá subindo, tá subindo lá, tá subindo lá Ó, ô Gabriel, vem ajudar aqui, filho Onde é que você tá? Nossa, mano, pelo amor de Deus Fernando, você quer vir comigo? Que tem um aqui Tem um, tá Ó o cara aqui Me dê, papai Me dê, papai Vou te ajudar, vou te ajudar Me dê, papai Me dê Vem, filho Vem querer Droga, 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 droga Mano, você é louco Isso tá sendo lindo, velho Pena que a Nicole caiu, velho Como é que a pessoa coloca o nome desse e cai, mano? Mano, eu vou ter que salvar isso aqui, mano Porque você é doido A pessoa chamava Nicole trans, velho Nicole Filma o buraco Ah, dá pro Gabriel, filho Porque eu com o Molotov eu sou negação Nossa, você deu o Molotov pra mim, Fernando Pelo amor de Deus Ó, Gabriel O que você vai fazer do outro lado, filho? Tomara que... Mano, se você morrer, Gabriel Eu não vou falar nada pra você, não Mano, se você morrer, Gabriel Tá fudido Não, não diga Ó, tá tudo indo pra cima de você, filho Os malucos ali Droga, tão vindo aqui pra cima de mim Vou fugir Porque eu não vou enfrentar sozinho Ô, Gabriel Se encontra comigo aqui, por favor Porque os caras tão vindo atrás de mim Droga Ai, droga, tá acabando a minha estamina Me ajuda, me ajuda, me ajuda Tô sozinho, tô sozinho Ah, você tá sem sangue, sério Really? Carai, que tiro foi esse, viado Pra cá, pra cá, pra cá Pra dentro do prédio, vem Pegar a caixa aqui, filho Tá, filho, mas aqui Tá, mas tem três lá fora, né Eu vi Mano, eu atirei na bomba A bomba não explodiu Mano, tomar no cu Mano, eu atirei na porra da bomba, velho Eu atirei na porra da bomba A bomba não explodiu Tomar no cu Mano, eu tentei atirar Mano, que inferno, velho Eu atirei na bomba Pra porra da bomba explodir no cara A bomba não explodiu Ó, já tem um lá em cima Tá ligado, né, Fernando? Ô, Gabriel, por aqui, fi Por aqui, Gabriel Mano, você é doente Beleza, Gabriel Tá suave Se o cara vir me matar É o Fernando aqui Você tá fodido Ô, Fernando, tem bomba Pra deixar aí na... aí? Aí, ó Você e o cara Não diga Sério Aqui, Lucas Aqui onde? Fudeu, fi Tá, tamo cercado aqui E o Gabriel ajuda Vai lá pra casa do caralho Gabriel, tem um aí perto de você Se eu não me engano Então mata ele aí Puta que pariu, Gabriel Mano Mano, tá foda Cadê o cara que tava aqui? Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Derrubei aqui, derrubei aqui Vamos me matar Vamos me matar Vamos me matar Droga Buceta Desgraça O dele tá caído Vai salvar, vai salvar Vai salvar, vai salvar, Gabriel Vai salvar Aí Ele tá por aí Deixa eu ver se eu vejo ele na câmera aqui Cuidado, Gabriel Cuidado, ele tá vindo Ele tá vindo Aí Filme de papai Mano, vou salvar esse bagulho Mano Tchau